A diferença entre Angélica e Eliana na chegada dos estúdios Globo, recebendo seus fãs. Vejam. A gente te ama. A gente te ama. Obrigada, viu? Seja bem-vindo. Muito obrigada. Gente, agora me explica, vocês ficam aqui sempre? Sempre. É tipo, tem uma galera que não é o trabalho. É a mesma. Toda semana vocês vêm. Aí entra os talentos, vocês batam o foquinho. Eliana é a mesma do aeroporto. O nosso sonho é a gente ir para o famoso da internet. A gente tá guardando o padre. Nós queremos o padre. Curtiu? Já me segue para mais notícias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.